Era um, bateu um valor, e aí eu discuti com ele, melhorei um bocadinho, mas ainda ficou abaixo do que a gente imaginava, cara. Nesses 150, eu só posso te dar dois. Eu tô te dando voz de prisão agora, vou te caminhar pra derrecer, porque o senhor tá preso. Eu dei voz de prisão a ele. Eu dei voz de prisão, foi no flagrante. É porque ele constatou aqui que tá tendo. Tá bom, isso você... Aí pode apurar o abuso da autoridade, pode até dar a justiça de condimento. Ele tá preso no flagrante. O senhor não falou que não sabia bem o que tava funcionando? Então pronto. Ele tá preso. Ele tá preso. Vambora. Leve pra delegacia. Autoridade de prescrição que sou eu. Você tá confundindo as coisas, tá? O senhor está confundindo as coisas. O senhor está confundindo as coisas. Autoridade aqui sou eu, irmão. O senhor quiser acompanhar o seu cliente. Autoridade sou eu. É bom que a população saiba disso. Que você tá sendo a favor do prefeito e do secretário de saúde. Tá defendendo... Quem defende bandido é bandido, meu irmão. Quem defende bandido é sendo coluio. Quem defende bandido é sendo coluio. O senhor tá dizendo que o prefeito é bandido? Entenda-se como o senhor quiser. Entenda-se como o senhor quiser. Então entendeu? Você vai ficar me perguntando, pô. Vergonhoso. Vergonhoso pro senhor. Vergonha. Nós vamos estar provocando todos os órgãos, inclusive o Ministério Público Estadual, Federal, para que medidas cabíveis sejam tomadas e os culpados punidos. Irmão, eu conversei sim. O 0-1 bateu um valor. E aí eu discuti com ele, melhorei um bocadinho, mas ainda ficou abaixo do que a gente imaginava, cara. Aí o Jadson me pediu pra eu conversar com ele, apresentar uns outros argumentos, ver se a gente consegue melhorar um bocadinho, entendeu? Mas a princípio o valor ficou mais abaixo um bocadinho. O seguinte, se ele vai fazer a contratação, faz de uma vez. Aproveitar que o negócio tá pegando fogo agora, resolve. Porque depois, depois que o fogo baixar ele vai botar fogo de novo, entendeu? Aproveitar que o fogo tá pegando, joga o combustível dentro daquilo e deixa tu queimar, que acaba, entendeu? O Jadson me ligou aqui agora, falou que acabou de sair da clínica com o Ebert, apresentou a clínica pro Ebert, mesma coisa, falou tudo. Aí o Ebert também ficou feliz pela situação com o Javes. E Ebert, eu acho que ele é, não sei se ele é procurador, sei que é do jurídico. Falou que vai estar junto com o Javes lá pra fortalecer, pra pagar isso o mais rápido possível. Aí o Javes, o Jadson me deixou claro pro Ebert que menos de 150 fica inviável, entendeu? Que ia botar o Ebert, aí o Ebert só falou assim, tá bom Javes, só não esquece de mim. Aí o Jadson falou pra ele, Ebert, nesses 150 eu só posso te dar dois. Acima de 200, 200 e pouco, eu consigo melhorar um pouquinho pra você. Aí o Ebert falou, não, vamos trabalhar esse valor aí e vamos deixar.